Você possui engate no seu automóvel? Tome cuidado, pois este item, usado de forma indevida, pode gerar multas e pontos na carteira. Meu nome é Armando Xavier e começa agora o Minuto Surrai Seguradora. Para muitos carros, o engate deixou de ser um item de reboque para ser um objeto de proteção do para-choque em caso de colisão. Se você usa este item com este fim, em caso de colisão, mesmo que de impacto leve, a peça pode afetar a estrutura e estragar ainda mais o seu veículo. O que você deve saber é que existem leis específicas para utilizá-lo. Segundo a Resolução 197 do CONTRAN, apenas carros com peso bruto total até 3.500 quilos podem ter engate. Quem infringir a lei pode ser punido por infração grave mais 5 pontos na carteira e multa de R$ 195,23. Por isso, antes de colocar o engate, primeiro verifique as especificações do seu veículo para ver se o modelo aceita este item. Gostou? Então deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal do YouTube para receber as notificações dos próximos conteúdos. Utilizando o acessório de maneira correta, você evita sofrer multas e pode economizar para fazer o seguro do seu veículo. Por isso, aproveite as vantagens de preço e aceitação do seguro Suhai junto ao seu corretor. Caso não tenha um, solicite um através do nosso site www.surraiseguradora.com Um forte abraço e até o nosso próximo programa. Surrai Seguradora. Especialista em cuidar do que é seu. www.surraiseguradora.com www.surraiseguradora.com